E o ativo de moléculas parecidas com as nossas. E se delas tudo bem assim, não se desce. Só dá pra resolver como o DNA vai partir. Ei, no. Então a gente dá pra cair. Pontes também, acho. Existe, tipo, Airpods de... Airpods preto? Uhum. É, aquele fone do iPhone, sim, fio. Não, mas só que meu amigo disse que confiou. Aí ele tava no status, sabe? Com Airpods preto aí. Aí eu pensei que podia ser falsificado, sabe? Mas talvez não é da Apple. Ela realmente existe? Calma. Talvez não é da Apple. Pô, deve ser, sei lá, da Xiaomi ou da Galaxy ou algum outro. É, deve ser um desse mesmo. Porque eu acho que não tem preto. Porque ele não é iPhone também. Não sei, mano. Porque os meus amigos da escola não tem iPhone. A escola mais rara de Fortaleza? Gente, um só caindo aqui. Não, dois. Nossa, eu não. Um trio cai nessa casa. Um trio cai nessa casa. Eu tive que cair aqui. Eu tive que cair aqui. Putz, eu me ferrei. Eu me ferrei. Pô. Vocês vão ter que rotacionar pro meu lado. Porque eu caio no lado dos caras, praticamente. Não deu pra cair no outro lado. Ei, noob. Vamos logo lá. Vamos logo lá. Vamos logo lá. Eu vou na falta da minha picareta. Minha picareta vai te ajudar. Boa, noob. Gente, eu tenho um mini. Ah, quase eu tenho. Nossa, meu Bruno não vai. Meu Bruno não vai. O cara vai roxar em vocês. Como é que eu já tô colando? Já tô roxando, já tô roxando. Tá, já tô indo pra vocês. Segura um pouco. Eu vou pegar um carro aqui, se eu ver se tem. Não tem. Eu tô retendo aqui pra vocês. Eu tô na costa dos caras. Eu tô na costa dos caras. Os caras acho que é só dois. Eu tô sem bala de ar. Os caras jogam bem? Eu vou chegar agachado nas costas deles. Calma aí que eu vou rasgar o x1. Na vida. Deixa o cara um tiro. Deixa o cara um tiro. Vai. Tô com o x1. Tô com o x1. Nossa, quebre o x1. Quebre o x2. Matei dois. Matei dois. Matei os três. Ganhamos? Ganhamos dos moleques? Aham. Boa time! Ganhamos swap! Você tem que dançar muito pra esses cornos horroroso. Eu só tinha uma R com pouca bala, mano. Calma, não roda mini. Não roda mini. Tem caminhão gloop. Horrorosos. Vamos logo. Vamos logo. Caminhão gloop. Já vamos rodar o caminhão gloop. Eu ia rodar o mini se eu lembrei do caminhão gloop. Horrorosos. Horrorosos. Calma aí. Deixa eu formar aqui um pouco. Calma aí. Deixa eu formar aqui um pouco. Calma aí. Sozinho, mano. Caraca, tu fala. Tô horroroso, mano. Horríveis. Horríveis. Não. Você vai dormir, não. Primeira vez que tu não fechou em stack. Na moral, essa partida é pra ganhar. É pra ganhar. Só da última partida. Não é brincadeira, não. Se não ter fechado. Vamos fechar um stack, mano. Não é brincadeira, não. É pra ganhar essa partida. Vamos lutear bobinas. Bobinas, vamos cá lutear bobinas. E os caras lá de... Eu tava muito pesado, mano. Calma. Aqui sobrando. Eu tô terminando de lutear. Tem muito lute aqui. Pega a plataforma. Pega a plataforma. Nossa, mano. Aqueles caras foram acabadas. Não tinha doce, não tinha reino, não tinha vida. Não tinha nada. Só tinha esperança, fé e uma M4, mano. Aí eu tinha uma M4, cara. Eu tinha uma M4. Eu já tô indo. Daqui a pouco eu tô indo aí. Mano, eu sei que eu não sei como ganhar pen de CS, que a gente só fica zoando na partida. Se você acha que você é bom, é porque você nunca viu o melhor tiro do PS4. Vamos, entra, entra, entra. Ah, eu queria dirigir. Eu não sei se ele queria fazer uma piada. Mas, e ele que fez, não sei. Nossa, airdrop em autoridade. Dá pra pegar. Vamos, vamos, vamos. Deixa, deixa, deixa. Não, deixa o que? A gente tá do lado airdrop. Não, a gente tá do lado airdrop, mas só que tem cara do lado airdrop também, acredita? É sério que você não quer pegar? Essa partida é de ouro, mano. Essa partida é a de ouro, é a última. E ela vai definir se ela vai classificar ou não. Ei, tem que só dar uma... Ah, não, cara. Isso tá muito longe, velho. Eu já vou pegar. É, eu fui. Mas agora eu tô agivando, porque tem cara mesmo. Não, não vai morrer não, fica de boa. O cara só tá atirando no meu barco. Eu vou chorar no banho. E seu pai também vai chorar no banho, junto da mãe. Deixa que eu pego o mini. Por que não? Vamos chorar todos juntos no banho. Nossa. Sobrando aqui, chudando. Não, essa daqui é pra comemorar, mano. Não fiz um instante. Deixei um cura-cura, sobrando. É sério que vocês não conseguem levar bolinha? Alguém tem bala de 12? Bolinha tá ali do lado. Eu não consigo pegar, não. Eu vou levar, passa a forma. Deixa o level. Tá. Eu tô com... Calma aí. Tem bala de 12, por favor? Bala de 12, eu tenho. Bala de 12. Não, eu não sabia. Então leva, então leva. Ah, eu só sabia que tinha um bagulho marcado, mas eu não sabia quantos que tinha. Não, foi o Marcelo. Foi, 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 foi. Não, eu não usei. Eu acho que foi os caras que pegou nos caras. O cara que tá fazendo uma etapa forando no meio de uma partida da FNCS. Vamos ver se tem fenda, vamos ver se tem fenda, vamos ver se tem fenda. Cadê? Vem aqui, vem aqui, junto. Vamos ver se tem fenda. Parece aqueles, umas formigas no céu. Olha pro céu, amor. Veja como ele está ninho. Teor. Olha pro céu. Porque o céu. Deixa eu formar essa pedra, que eu tô com 300 só. Não tem fenda, não tem fenda. Onde tem? Eu vou olhar, eu vou ver. Só vamos, só vamos voltar. Vamos voltar pra safe, vamos ter que pegar aqui, ó. Ai, que adeus. Vamos pegar fenda, vamos pegar fenda aqui, ó. Pegar fenda aqui, ó, na... Aqui, ó. Tentar pegar fenda aqui, lá. Ah, mas aí não tá assim. Bora. Eu tenho três gigantes, gente. Noob, deixa eu te dropar pra você fazer o bagulho da bolinha. Ah, você foi seu... Aqui, ó. Ah, não tá, você tá falando doido. Pô, mas eu vou entrar no carro, gente. Eu vou entrar no carro todo mundo, tá? Mais seguro. Calma, o caminhão é mais dentro aqui. É dentro que eu volto. Ah, eu vou ir nadando. Vai pela água também, Thiago. Nem todo mundo. Tá, já vou. Eu só vou dar a volta aqui. Não, mas sério. Foi a primeira safe que não puxou, mano. Em... Em Stark, né, velho. Foi a primeira safe. Não, pior ainda não. A dead zone que tem aqui, ó. A dead zone. Aqui é full dead zone, mano. É, full dead zone no mar. Não, mas se alguém dropa naquela ilha, ou a pessoa tem um nível de deficiência bem alto, ou a pessoa tem um nível de deficiência bem alto, ou a pessoa tem um mar. Não tem nem baú com aquela ilha. Não, como tem baú no mar. Eu sei. Aí você consegue o bagulho do Rock. Tá, esse é no barco. Quem pegou o barco? Vamos de barco, vamos de barco. Vamos, a gente só dá uma adiantada. Vai, pode ir. Nossa. Ai, meu peixe. Deixa eu saber de barco. Tu não para. Deixa eu dar uma tag, esse cara que é esperto. Que isso, velho? Ah, meu peixe. Então, como, como, cuidado, mano. Dá uma tag, dá uma tag, esse cara que é esperto. Vai logo, gente. Dá uma tag, dá uma tag, dá uma tag. Vai, 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 vai. Vai por aqui. Não, não. Não, o Coraco é safe para você entrar, Verde. Entra aqui, vai, sabe aqui, sabe aqui. Farma a pedra, farma a pedra, quem não tiver foco. Pedra, pedra, top 10 pedra. Pedra. Quer pegar aqui atrás? Quer pegar aqui atrás, olha, essa safe aqui? Mano, eu tô nem um pouco a fim de pensar na água. Tá. Tem cara na van? Não, não, tá na van, mano. Cadê eu tá puro já, mano? Tudo. Olha o tutubas. Tutubas. Vai, que certeza. Mano, não era pro player ganhar a partida. Isso é um tutubas, porque tem tutubas que fica vivo. Nossa, o cara ali. Ah, então. Mano, os caras tão muito corno, eles não tão safe para atirar de snipe, né, mano? Vamos adiantar, vamos adiantar. E a mãe dele também, né? De preferência. Mano, o cara tá muito dentro da safe e tá dando tiro na gente de snipe. Literamente, muito dentro da safe. Eu desmarqueei, cacete. Eu tô com 311 bala de air. Olha o cara ali, pegou o barco. Entra no barco de novo, entra no barco de novo, você vai ir com a IC2. Olha, o cara tá ali. Ai, quem não ia entrar no barco? 28 em 1, 28 ou 23, eu não vi direito. Desce aqui, aí a gente dá pra rasgar os caras de aqui debaixo. Nossa, mas... Vai, vai, vai. Você quer rushar? Os dois tão na merda, os dois tão na merda. Nossa, me acertou na boita. Matei. Mais um só, tem mais um só. Vai matar ele. O tutuban vai matar ele. Tu no barão, obrigado, mano. Valeu muito, velho. O tubarão, ele vai cuspir, bagulho mítico. O bagulho lendário. Vai, vamos, 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 vai. Vai, mata ele, ele vai dar o bagulho lendário. Calma, espera, não mata ele dentro da safe. Agora vai ter que ir dentro da safe. Vai pegar a água ali. Olha o loot na criança. Nossa, agora meu loot tá vezes sem. Vai, deixa eu tomar esse peixe gloop. Deixa eu tomar o peixe gloop. Não. Toma um boi aí, vai. Toma. Tá, vamos. Vamos voltar, vamos voltar. Aqui, Marcela, aqui, Marcela, pra ser gentil. Nossa, meu mini caiu. Desce a ladeira, mini. Não desce a ladeira, mini. Não, mini, desce a ladeira. O mini quer ser skatista, mano. O que, mano? Não paguei o custo dele. Não, skate, mano. Pega aqui, pega aqui. Não, ele tá descendo uma ladeira, mano. Eu não paguei o custo do mini, mano. Aí o mini tá se botando agora, velho. Ó, aquele cara vai... Isso. Abre, 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 abre pra rodar. Abre pra rodar. Vai tomar ali uma só. Uma só. Vai, vai, vai. Vai ter com os barros. Tá, parece que só a vó que vocês abriam também. Vai, abre. Abre, abre, abre. Fala de dependência da vó. Gente, tem dois carros aqui pra rotacionar. Deixa eu ver. Aí, então. Vamos pegar madeira. Vamos pegar muito tijolo aqui. Muitos tijolos. Eu fiz a minha box aqui. Tô chegando com vocês. Tô chegando com vocês. O Noob tá aqui comigo. Ele tá parado. O Noob tá parado. É, então. Porque eu tô parado, né, mano? Hahahaha. Deu certo, mano. Bolinha. Vem aqui, Marcelo. Vem aqui, Marcelo. Calma, calma. Tu tá armando pedra. Tu tá quase cantu. Tu quase cantu. Calma. É, mas os caras vão rotar primeiro porque a gente vai ferrar tudo. Vai, 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 vai. Vem, Marcelo. Não, agora bolinha não. Acho que agora bolinha não. Ah, não. É, bolinha, bolinha, bolinha. Eu tenho um negócio. Eu tenho um negócio. Não, mas que cantinho... Hum. Nossa. Ficou até lagou, velho. Meu jogo tá até travando. Tá travando. Então. Não tô conseguindo nem editar, velho. Gente, vocês não tão comigo. Ferrou. Vem, rotaciona aqui pra mim. Vem. Entra, entra. Deixa que eu seguro. Deixa que eu seguro. Vai, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos, Ficão. Abre, abre. Vem aqui. Aí não, aí não, aí não. A gente vai tomar foca. Não, vamos expandir. Expande aqui do lado. É um solo. É um solo aqui em cima. É um solo aqui em cima. Nossa, eu sou... Tem verdade, tamo acima. Tamo muito acima. Tamo muito acima. Não abre assim, não. Não, então. Não, fui eu que tá aqui naquela plataforma e separei todo mundo, mano. Olha esse cara aqui. Olha esse cara aqui, noob. Olha esse cara aqui que eu marquei. Noob. Noob, olha o cara que eu falei. Olha o cara que eu marquei de sniper. Fica olhando, fica olhando. Ele vai matar todo mundo. Vamos. Vamos, tutubas. Vamos, tutubas. Eu tô aqui no canto. Marcelo, Marcelo. É o último shieldão que eu tenho. Mano, Deus agora salva esse cara muito, velho. É o último shieldão que eu dropei. Dropei o último shieldão pra ele. Ô, mano. Quem faz uma box ali em cima? Quem faz uma box ali em cima, velho? Eu sou dos caras que eles caderem de dano e pulo, mano. Ô, parece uma bunda. Parece uma bunda, velho. Olha aqui. Os dois glúteos. Safe nossa. Safe nossa. É, então. Ai, cacete. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem, vem. Ai, tomei. Nossa, eu tô um tiro. Me ajuda aqui, me ajuda, me ajuda. Vou me rushar. Não, ó. Tem um shieldinho aqui. Eu já tô de boa. Eu só peguei o raio aqui. Alguém tem cor de vida pra mim? Alguém tem cor de vida pra mim? Tá, vou tomar atadura. Tô raio, tô raio. Pelo menos que ele se encontra. Não, peixeira não. De repente, acaba o meu método aí. Ó, então presta atenção no que a gente tá fazendo no raio. Não dá, não dá, não dá. Tira a cara, tem outra ali. Fico olhando as costas, fico olhando as costas. Gente, os caras de parque estão embaixo da gente, eu acho. Deixa eu ver esses caras aqui. Ah, tá dentro da safe. Mano, 50 caras. 50 caras. Olha esse indigame. Tá. Mano, olha que indigame ferrado. Gente, eu tô 30 FPS. Tá bom. Mano, não tô conseguindo nem agachar direito. Vai, meu analógico. Aí, fui. Olha os caras ali, os caras ali, os caras ali, ó. Olha os caras ali, ó. Onde eu marquei? Tenta dar sniper pra dar na nuvem. Eu tô ligado. Ah, esses moleques, moleques. Nossa, fecha pra falar. Vai ter que rodar aquele... Roda kickante com aquele negócio. Roda kickante com aquele negócio lá. Kickante com a plataforma. Não, kickante com a plataforma de impulso. Criança, é o kickante com a plataforma de impulso. Eu tô com vocês. Vocês têm kickante? Tem kickante? Vai, joga a plataforma de impulso. Plataforma de impulso. Vai, joga. Vai no cartel. Vai no cartel. Joga, o animal. Ah, eu tomei das costas. Só rotaciona, velho. Ah, o Marcelo, ele ferrou com o game. Ele rodou o bagulho errado. Eu não rodei, não, mano. Não tem como nem rodar direito. Era pra ter rodado pro outro lado. Eu desloquei dois, velho. Embaixo de você, Marcelo. Vai cair pro cara e tá no topo. Embaixo. Pera, você não sabe quanto o FPS tá, mano. Quanto de FPS? Quanto de FPS? 20. Tava 20, mas agora melhorou. Meu Deus, velho. Tem 43 caras nessa safe. Quiloquei outro, mano. Eu quiloquei três. Tá, então só segura. Só segura, só segura. Só segura pra pegar todas as kills. Matei, matei. Segura, segura. Todo mundo, todo mundo segura. Aí, noob, você tá no maior tipo de posição. Aí, um tiro. Faz, vamos, uma hora vai acabar o método dele. Matei um, matei um. Nice. Nice. Nice, noob. Noob, você tá fumando. Noob, você tá fumando. Fumando, noob. Vilda, vilda. Atrás. Atrás. Tô com o noob. Tô com o que vai do meu. Vai do meu. Vai fazendo tudo. Vai fazendo tudo. Noob. Ó, esse cara tava muito meado. Ele tava fudendo a seita. Aí, nice. Spaz, vai de spaz. Noob, o raio é de vocês. Sobe, só sobe. Aí, o cara do seu... O cara do seu lado esquerdo, noob. Esquerda embaixo. Não, deixa. Já caiu. Já caiu. Ele dá mais doze. Dá mais doze. Eu tenho seis. Nice. Desce, 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 Marcelo. Aí. Vai, spama. Spama tudo. Spama tudo. Spama tudo. Nice. Nice. Vai, nice, noob. Finaliza tudo. Ó, tenta derrubar esse cara na leira abaixo de vocês. Ele vai causar problema. Vai causar muito problema. Então, eu tô de ok, ó. Vai. Então, tiro. Só vai, noob. Nossa, esse cara tá muito meado. Vai, noob. Noob, noob. Ruxa nele. Ruxa nele. Nice. Um tiro. Usa que cante se tiver, noob. Duzentos metros. Duzentos metros. Nice. Desce, desce, desce. Vocês tão com poucos metros. Vocês e mais três. Provavelmente um trio. Não é um trio. Não é um trio. Eu acho que não. É um trio, sim. Nice. Finaliza, finaliza, noob. Finaliza, finaliza. 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 Ah, não dá pra pegar o metro. Tem 30 de metro. 30 de metro. Nice. Vamo. Boa, nice. GG. Tchau, tchau.